Música Pronto Ih, já tem mais galera aqui O que tem que fazer? Será? Música Como assim? Música Já? Era só isso? Música Ah, estágio 2 Música Música Hã? Grava Ó Música Não, pode gravar Aham Música Fala pessoal É, mas elas apertaram alguma coisa Música 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 Ah, é aqui ó Música 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 Ela já encontrou, já saíram, tá vendo? Música 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 Oh meu Deus do céu Ai 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 Ah, esse aqui é muito fácil Eu procuro aqui lá, nesse lado Achei, sim, 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 bora Aqui em cima, aqui ó, aqui ó Isso é fácil Passamos as meninas Vai, corre Vai, rápido, rápido Olha, peraí que pode estar, hein Embaixo? Não, não, ainda não Aqui ó, aqui em cima Aham Tá muito fácil Acabou Tá fácil Passamos as meninas Ó Empregado da semana Empregado do meu Ah Aqui lá, aqui ó, aqui ó Aqui embaixo É, tava embaixo É, em cima É, em cima Quase o mesmo lugar, né Aqui do lado Aqui ó, aqui embaixo Aqui ó Aqui ó Você tava na frente Tá aqui atrás da caixa Já Já? Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Atrás da planta Aqui ó Aham Na planta Ah Tá na planta Espera aí Tem bonequinho a valer Aqui ó Opa 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 Quem tá mais Aqui ó Aqui ó Aonde? Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aham É meu ouvido que tá aqui Aonde? Aonde? Aqui Ah, isso tá fácil Aqui ó Aqui ó Aqui ó Do sofá Atrás do sofá Aqui ó Aqui ó O braço do sofá Aham Já? Nossa, que fácil Aqui ó Ah, a gente tem que escolher outro escape de room Esse aqui é muito fácil Aqui ó Aqui ó Aqui na mesa Aqui ó Aqui ó Embaixo do banquinho vermelho Aqui em cima aqui ó Aqui em cima Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aham Ahah Eu sou Ah, tá muito fácil esse negócio. Aqui em cima, aqui ó, aqui em cima, tem piscina, ah é o próprio botão, né, não, não, não é, seria legal se fosse, aqui ó, aqui atrás da poltrona. Ah lá, tá muito fácil, eu escolhi outro.